Turma, como eu falo pra vocês tomarem muito cuidado no Instagram Mais um golpe aí Que vai ter muita gente caindo, perdendo dinheiro no boleto Tá? E tendo seus dados logicamente roubados por essa quadrilha aí Mais um golpe aqui Eu tô aqui no Instagram Isso aqui, calma aí Opa Aqui, ó, tá vendo? Pra cima tem publicação de amigo, ok Isso aqui, galera Isso aqui, ó Fingindo ser caso Bahia Oficial Cara, caso Bahia, não precisa colocar caso Bahia É OFC O Enderline Brasil Porque caso Bahia é caso Bahia É Oficial Isso aqui é golpe Daqui é golpe Ainda mais, olha só Essa marca aqui Eu comprei apenas Isso pegando em promoção Peguei apenas essa parafusadeira aqui Por R$ 700 Não existe essa promoção de R$ 149, cara Isso aqui, aviso ou sem juros no cartão Não vão aceitar Geralmente não aceita o cartão Vai lá Passa o boleto Tá? E aí, nisso Você vai perder o seu dinheiro Passa o boleto Passa o Pix Aceita o TED E você perde seu dinheiro Isso aqui Quando você vai acessar o site Você acessar o site Geralmente Tudo que é do Instagram É aqui Que saiba mais Quando você clica aqui Olha só o site que abre Você tem que prestar atenção Sempre aqui em cima Aqui em cima Tá dizendo Casas Bahia Mas o que importa O que importa é essa parte aqui Essa parte aqui Preste atenção Essa parte aqui Opa, peraí Marquei errado Peraí Essa parte aqui Tá escrito o que? Tá escrito Oferta-digital-hojo.com Golpe Isso é golpe Pula fora disso aí Turma Vocês vão perder o dinheiro de vocês Vocês caem nessas ofertas Milagrosas Que aparece no Instagram Que aparece no Facebook Que aparece em lugares assim Instagram e Facebook Não vale nada Se vocês não tomar cuidado Vocês perdem muito dinheiro Tá? Vocês pensam aí Digamos que Digamos que mil pessoas Caem no golpe Pagam no boleto Mil pessoas Porque vai Não vai ser um só não Isso aí vai dar Muita gente Vai ter gente Que vai querer comprar Pelo menos 10 Isso aí no preço que tá No preço que tá aí Pelo menos 10 Vai querer comprar disso aí Mil pessoas Caem nesse golpe aí galera Vai dar um prejuízo aí De Mil pessoas Caem nesse golpe aí Vai dar O 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 Mais ou menos Mais ou menos Isso aí Se for 10 pessoas O cara já vai ganhar Mil Quatrocentos E Mil Quatrocentos E noventa Dez pessoas Caem nesse golpe Mil Quatrocentos E noventa Se for Isso aí Muitas vezes Dá mais de mil Caindo no golpe Então vocês Tomam cuidado Que isso aí Isso aqui é golpe Tá? A Casa Bahia Tem publicação No Instagram? Tem Tem no Facebook? Tem Mas tem que prestar atenção Na parte do link Ali em cima Tá com dúvida Se aquele produto Ali tá realmente Promoção Entra no site Oficial Da Casa Bahia É Quer realmente Recuperar um dinheiro Na hora que você vai comprar Utilize o Melius O Melius Eu indico ele aqui no canal Eu te ajudo a recuperar Cashback E você não vai entrar Em site falsificado Você vai entrar Em site oficial Site original Você vai ter ali Seu cashback Dentro de 90 dias Depois que chega Sua encomenda Tá? Cuidado com isso aí Galera Isso aqui é golpe Tá? Aqui foi o Rafael Andrade Peço que você se inscreva O canal Ative o sininho Marque a saber todas as notificações Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Deus abençoe você E toda a sua família Fiquem todos com Deus Se inscreva aí Deixe seu joinha